E uma mulher foi presa pela polícia militar após esfaquear um homem. Este fato ocorreu na cidade de São Roque de Minas. Segundo a polícia, a vítima de 43 anos relatou que estava na casa dele junto com a autora, ingerindo bebidas alcoólicas. Segundo o homem, a mulher de 22 anos estava bastante alterada e iniciaram uma discussão. A mulher pegou uma faca que estava dentro da bolsa dela e desferiu golpes no braço e na cabeça da vítima. Os militares receberam informações de que a jovem estava em uma outra residência, muito alterada e quebrando os móveis da casa. Ao avistar a viatura da polícia, a autora trancou a porta e fugiu pelos fundos, mas foi alcançada e presa. A vítima ficou em observação. A faca utilizada no crime não foi localizada.